E agora nós vamos direto para o Ceará, porque um vereador foi assassinado e quem tem as informações pra gente é o repórter Emerson Tchalian, diretamente de Fortaleza. Oi Tchalian, boa noite. Esse crime tem todas as características de uma execução, né? É isso, Amanda. Boa noite a você, Cursino. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. O crime foi contra um vereador de São João do Jaguaribe, a 200 quilômetros de Fortaleza. José Elbio Almeida Chaves foi assassinado na manhã de hoje. Segundo a polícia, dois homens armados procuraram o vereador no comércio que ele tinha nessa cidade de São João do Jaguaribe e não o encontraram. Perto dali, o político percebeu a movimentação e tentou-o se esconder na Secretaria de Agricultura. Mas os criminosos perseguiram o vereador e o executaram com vários tiros. Este não é o primeiro atentado aqui neste período eleitoral no Ceará. Outros três ataques aconteceram no mês passado. Em um deles, o policial e candidato a vereador Cláudio Nogueira foi assassinado durante uma emboscada na cidade de Senador Pompeu, também no interior do Ceará. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Ok, Tchalian.